Bom pessoal, começando mais um Energy Channel aqui hoje, último dia de InterSolar, InterSolar 2024. Eu estou aqui no stand da Rua Sam, Rua Sam com a tecnologia inovadora HJT. O meu amigo David aqui. David, muita novidade, quando eu cheguei aqui vocês estavam assinando um contrato de distribuição. Eu queria que você falasse sobre isso, reconhecimento hoje do mercado com a tecnologia da HJT da Rua Sam. Oi Ricardo, prazer estar com vocês de novo. Sim, nós realmente estamos fazendo isso. Estamos fazendo a revolução do mercado junto com outros fabricantes do mercado e trazendo uma tecnologia mais avançada de HJT para o mercado brasileiro e para o mercado do mundo, para todo mundo ter o benefício desta tecnologia. Hoje a gente já está chegando no Brasil junto com os nossos parceiros, que é a Bell, Bell Energy, um parceiro muito forte. E a gente está planejando fazer muitas coisas juntos. acho que o consumidor brasileiro, as CPCistas, os donos dos projetos... Estão reconhecendo a importância da tecnologia. Vai reconhecer, já estão reconhecendo e isso vai seguir e vai ser mais forte ainda no futuro. Não é fácil, né, David? Quando a gente olha o mercado, a evolução do mercado, mostrar a tecnologia agora, ver que está começando a dar saída, falar, opa, as pessoas estão entendendo o que é o projeto. Faz toda a diferença hoje para a empresa atuar no Brasil. Sim, já está mudando tudo pouco a pouco. O preço sempre é um problema para todos os mercados. Aqui no Brasil também é uma coisa muito acessível. Mas o importante é que o uso, o preço baixou bastante. A HJT é acessível, um produto acessível. E isso vai ajudar para o mercado evoluir, para crescer, para adotar as novas tecnologias como a HJT. A gente está trabalhando com uma tecnologia de ferrosquita também. A gente já tem uma linha de produção de 100 megas, o que a gente está planejando que vai ampliar até alguns gigas até 2027. Então, tudo isso é um processo de longo prazo, e está fazendo esse mercado ainda melhor cada dia. Com certeza. E de tecnologia, quando o cliente olha e fala, qual é a diferença do processo de fabricação de vocês? Como está hoje a evolução dentro da fabricação? Hoje a gente traz uma novidade para o mercado, para o mercado brasileiro e também para todo mundo. A gente é o primeiro fabricante que começou a produzir o módulo com as células retangulares, a HJT. A gente traz isso aqui no nosso estande, e também vocês podem ver isso na Bell, pela Energy, e ter acesso a esse produto. Então, eu vou convidar o nosso amigo a ficar de olho no canal, no Energy Channel, na Solar TV, e ficar atento com todas as informações que saem sobre a Rua Sun lá. Pode ser? Muito obrigado. Obrigado por você. Um abraço pessoal. Valeu. Até. Um abraço pessoal.